Como é que é? Pequeninos? Bem? Hã? Tiveram saudades minhas? Não respondam. Bom, tenho andado muito preocupado com vocês, pá. Ah, babunhas! Estou a ficar gordo, babunhas! Podera! Vocês comem pão! Ou melhor! Vocês têm andado a comer o pão errado! Mas qual é que é o pão que vocês andam a comer? Hã? Qual é o pão que vocês andam a comer? Agora há um pão bom! Há um pão de aprozinhos! Há aqui este pãozinho de aprozinhos! Liliane! Liliane Bré! É um pão bom! Um pão agrinho! Um pão bom! Só para vocês verem a diferença deste pão com o outro pão que não presta! O outro pão que não presta tem 11 gramas de proteína! Este pão tem 17 gramas de proteína! O pão fraquinho tem 45 gramas de carboidratos! Este tem 17! O pão que não presta, o pão fraquinho, tem 8,9 gramas de açúcar! O pão bom tem 1,4 gramas! Vamos falar de fibra? Vamos falar de fibra! O pão fraquinho tem 5,4 gramas! Fraquinho! Este pãozinho tem quantas? Quantas? 14! 14 gramas de fibra! Em cada 100 gramas de pão! E agora prestem atenção! Se usarem o cupom 1x10, para além de 10% de desconto em todos os artigos... Isto é de uma coisa! Isto é dos nervos! Para além de 10% de desconto em todos os artigos da Proses com 1x10, vocês recebem! Se fizerem compras superiores a... Se fizerem compras... Se fizerem compras superiores a 30 euros, recebem o pão bom! Se fizerem compras superiores a 50 euros com o cupom 1x10, recebem o pão bom! E duas embalagens de manteiga de amendoim com canela! Vamos provar isto? Bora! Isto é um grande e pequeno almoço! Vocês pegam o pão bom, abrem isto! A manteiga de amendoim! Tem amendoim! Tem um bocadinho de... de agave! Não é grave! É agave! Ha ha! Tem o cheirinho de canela! Pega-se aqui nisto! Tem gordurinha boa! Barra-se aqui no pãozinho bom! E esta manteiga é tão boa! E vamos provar! É bom! Hey bombunas! Aqui Maga Braco! Te reto a que bailes este sensual hip-hop! O que é que esta magana quer? Assim que... vamos a ver! O que é que a magana quer? Está-me a desafiar a mim? Esta magana! Olha a magana, a magana! Está-me a desafiar a mim? Não me pego tão dança! É justo! Tu fizeste o barbonas e eu vou dançar aqui o que tu danças! Dançai um bocadinho para eu ver! Queres que eu faça isso? Eu faço isso! Eu vou dançar os teus patos Magana! Sua magana! O pão nas 10! 10% de escopo! Se fizerem compras superiores são 30€! Recebem o pãozinho bom! Se fizerem compras superiores a 50€! Recebem o pãozinho bom! E duas embalagens, batenca também no vinho com... Cheirinho de canela! Quem é que é a mim? Quem é? É o Bambunas! Eu tenho que dar esse pão! Ô caraças!